Salve, salve galera! Vamos reagir aqui a gaveta de doces de Rico Que meu irmão, pelo que eu tô vendo aqui, cada coisinha aqui que tá rolando só Jesus Ai meu Deus, vamos ver aqui, mano Só de ver esse Bueno aí, eu já tô doidinho aqui, já Ai, Bueno Mini, véi Olha isso, mano Nossa, eu vi Mini aí, cara, mano, Milka com Oreo, véi Nossa, mano, que combinação, véi Outro ali é o Hip, Rap, Caraca da Kinder, mano Tudo que é da Kinder é bom, mano Tudo que é da Kinder é top, a Milk, a Milk, véi O Jesus, esse Milk é muito bom, pessoal Vocês não sabem como é gostoso esse Milk, cara Quando eu vendi um Ethereum, um tempo atrás Eu comprei uma barra desse tamanho, foi 15 reais, 20 Não lembro qual foi o mercado Foi o mercado desse dia que eu tava passando perto, eu vi a barra Dona Encrenca viu, né Aí falou, pô, compra aí, Bruno, compra aí, amor Eu comprei, amor Pra gente comer, é muito bom, pô, mano Não durou nem, sei lá, mano A barra, tá ligado Não deu nem Tipo, bagulho é muito bom, mano É de verdade, meu, chocolate muito bom O da Milk Olha isso, véi Tudo Milkazine, véi Milk, é o nome? Ah, não, Milkines Outro ali Tudo Milkines Olha que arrumação, véi Nossa, mano Caraca, tropa Meu Deus, olha, véi Olha aquele Kinder Ovo, ele é muito bom, mano Esse aí como tem no mercado, mano Eu sempre compro, véi Esse Kinder Ovozinho, mano Muito gostoso, véi Nossa, véi Olha isso, mano Pronk Meu Deus, que delícia, véi Deve ser Nossa, Nutella, véi Mano Mano, Nutella Tudo que envolve Nutella é bom, véi Tudo, tudo, tudo Tudo que envolve Nutella é maravilhoso, mano Caraca, mano Só de ver isso aí Nossa Mas no meio vinha tá com a onda Queimando no estômago, véi Nutella, B-Red B-Red E o outro Kinder Tronk Pronkai, Tronk Kinder Bueno Eita Kit Kat Tronk 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 Nossa, mano Não sei o que é esse Kit Kat Mas deve ser muito bom Kit Kat, mano Qualquer Kit Kat é bom Tá ligado Kit Kat, mano Qualquer Kit Kat é bom Qualquer um, mano Qualquer um Kit Kat é bom Kit Kat é vida, mano Eu vendo aqui na minha loja, mano Nossa, véi Caraca, mano Toda semana tem que comer um, mano Não tem jeito Outro Kit Kat Lá Chocolate branco Muito bom também Astor, véi Nossa, véi Chocolate de rico, mano Caraca, ele deve ser muito bom Aquele palitinho De chocolate De ser muito bom Aquele biscoitinho Nossa, véi Olha o tamanho da caixa Minha caraca, véi Pessoal, se esse vídeo Batesse Se esse vídeo Batesse pelo menos 10 mil views 10 mil Eu compraria pelo menos Metade dessa 10 mil não 100 mil 100 mil views Bater esse vídeo Aqui Eu compraria todos Esses doces Aí Eu faria uma gaveta Dessa Como vocês Ao vivo E comer Tudo de uma vez Só Ao vivo Acho que ninguém Nunca fez isso Tem uma vontade Feliz Isso aí, véi Então ajuda Nós aí Dá um like Dá um curtir Aproveita aí Marca aí Como favorito Nos seus vídeos Aí, tá Nossa, véi É isso, véi So big cherry Reds Não sei nem Que que é isso, véi Mas deve ser muito bom Só de ser de rico Já é bom, véi Olha isso Nossa, mano French cookies Nossa China Iba Mano, China Chocolate Gente, eu falei Isso é muito bom, mano Nossa senhora, mano Olha isso, mano Deve ser muito bom Aquela barrinha ali Olha isso, véi M, 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 Crispy M, M, Crispy Eu nunca comi, véi Mas deve ser bom também Já vi na farmácia Ah, os kits Os kits Os kits é muito bom, mano Os kits já comi É uma barinha Muito boa, véi Bom, pra mim A melhor barinha que tem É essa daí, véi Nossa, muito bom Os kits Isso aí de novos sabores Eita, mano Caraca, véi As lobriga ficam doidas, mano Donuts, mano Que isso, véi Donuts neon, véi Donuts já é bom, né Imagina de rico, né De piloco Sabor uva 10 gramas Pode sair Eu como Como muito rápido, véi Nossa Pequenininho, ó Deve ser uma delícia Olha o outro O outro é É o outro sabor ali Que não deu pra ver Nossa, mano E parabéns, colega Pela sua gaveta Que olha Eu tô aqui Tô invejando Tô com inveja Tô com inveja Se você também tá invejando Nessa gaveta Aproveita e dá um like Fizou no vídeo aí, cara Que olha Que gaveta maravilhosa, né Olha que delícia Nossa Ai, pessoal Depois dessa Vou ter que comer algum doce aqui Porque Não, não briga Eu não aguento Tamo junto Tchau Tchau Tchau